o e e e e e e e O que é o Atlético? Eu uso óculos porque eu tenho problema de vista, aí às vezes que você vê ele preto porque ele mesmo que fica preto, não é óculos escuro que eu uso, não é esse. O caí tem um Budito, tinha uma pessoa aqui que estava vindo. O cálculo já havia se adiantou com uma proposta baixa, mas também que serviria para garantir a consciência de forma a que ele tem rápido. Quando ele tem... Já aconteceu dois anos de tarde, tem o contrato com a verdade dosuteados. E aí